Olá meninos e meninas tudo bem bem vindos ao canal Peter Toys aproveita que esse vídeo só tá começando e já deixa o seu like escreva aqui embaixo um comentário e também me siga nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades Nesse vídeo eu vou abrir uma dessas duas LOLs surpresas fakes muito estranhas eu já tô até cansado de falar que essas LOLs aqui são muito estranhas quem acompanha meu canal viu que eu ganhei quatro LOLs super diferentes eu mesmo nunca tinha visto a primeira que eu abri aqui foi uma LOL fake rara claro que eu não sabia que ela era rara até o momento que eu comecei a abrir a LOL que eu vi que a bolinha era dourada gente o vídeo está aqui no meu canal é só procurar que você vai encontrar depois eu abri uma LOL glitter também fake mas ela era muito bonitinha tipo é a queen bee com o vestido vermelho mas o cabelinho dela tipo assim o rostinho é muito fofinho tanto é que ela já virou até xodó aqui do canal já troquei a roupinha dela e ela ficou muito bonitinha e nesse vídeo eu vou abrir uma dessas duas LOLs aqui tenho aqui a LOL patch fake que eu não tenho noção do que vai ser daqui de dentro porque eu já vi algumas LOLs patch fake serem abertas e sabe o que saiu de dentro não era muito legal teve uma que saiu um dinossaurinho tipo bem sem graça e com a tinta bem feia de plástico e teve uma outra que eu vi que saiu um LOLs patch shop uma coisa eu sei ela é fake daqui de dentro não vai ser uma LOL patch então dos males o menor né espero que seja um LOLs patch porque pelo menos eu gosto e coleciono bom essa daqui é LOL patch dá para ver de longe que ela é fake né aqui em cima é azul a bolinha da LOL patch não tem azul ela é mais amarelinha assim mesmo e ela faz um barulho muito estranho o que será que tem aqui dentro hein bom e o que eu tenho aqui também para abrir é a misteriosa a emblemática e a que mais que eu posso chamar ela e a muito estranha LOL preta sim galera é uma LOL surpresa preta eu não tenho noção do que vai sair daqui de dentro ela não faz barulho nenhum então não dá nem para a gente tipo tentar adivinhar e ela é muito estranha né eu devo confessar que essa embalagem eu gostei eu achei bonita ela é bem acabadinha assim mas eu não tenho ideia do que vai sair daqui de dentro bom para começar então eu vou abrir essa daqui que é a LOL patch fake quer ver mais de pertinho eu abrindo ela então vem comigo pessoal logo de cara eu vi um erro que chega a ser engraçado olha só como vocês sabem a bolinha de LOL patch é amarela certo certo mas por que aqui em cima é azul então né olha só o que eu descobri aqui é a parte onde aparece as sete camadas da LOL patch aqui mostra tipo a roupinha quer dizer o adesivo né a pista o adesivo a mamadeira a pazinhos sapatinhos o acessório e a LOL patch aqui não era para estar aparecendo a mesma coisa que aqui tipo assim essa imagem aqui já apareceu aqui uma vez e é por isso que essa LOL ficou azul aqui nessa parte aqui era para ser amarelo também então tipo já foi um erro bem engraçado né mas o que mais me chama atenção nessa LOL patch é esse barulho todo que será que vai sair daqui de dentro aí galera bom vamos acabar com esse suspense vamos começar a abrir então vamos bom na LOL patch original aqui não é um zíper e sim uma coleira aqui é um zíper e não satisfeito em ser um zíper ainda é um zíper de formato de coração tipo bem diferente né vamos começar então a abrir esse zíper eu já vi que ele o pontilhado dele não funciona muito bem eu vi isso pelas outras LOLs tipo não funciona muito bem mesmo você tenta começar a abrir assim e rasga tudo mas tudo bem né vamos nessa estou abrindo aqui nossa quantas vezes vai aparecer aquela imagem que engraçado ó tirei a primeira camada e não saiu de nada não saiu nada dessa primeira camada aqui era para ter a pista né não tem pista nenhuma pista nenhuma pista nenhuma então vamos para a próxima camada e também nada na dica de nada e a bolinha ficou vermelha a bolinha ficou vermelha agora e olha quantas vezes aparece gente a imagem muito engraçado então vamos abrir agora a próxima a próxima até agora não aconteceu nada né bom abrir agora a próxima também não saiu nada na dica de nada na dica de nada e vamos abrir a próxima quantas camadas tem essa LOL gente peraí peraí eu vou até ter que contar deixa eu pegar aqui de novo tô achando que ela tem camada a mais olha só quantas camadas eu já tirei vou tirar mais uma camada agora gente a LOL pet fake vem com uma camada extra ai chega de camada chega de camada já que não saiu nada vou começar agora a tirar os acessórios bom desse buraquinho aqui tem uma mamadeira bem bonitinha preta em cima e amarela eu não tinha nenhuma mamadeira dessa cor já gostei achei bonitinha vamos agora para a próxima etapa nossa bolinha tá torta a bolinha tá amassada vamos agora para a próxima que é esse saquinho aqui vamos ver o que vai sair daqui que é isso gente o que será sapatinhos bom se são sapatinhos quatro sapatinhos talvez aqui dentro venha uma LOL pet falsa ai Patrick como assim uma LOL pet falsa tem também algumas LOL pets dessa coleção fake que são LOL pets só que elas são tipo fakes não são outro brinquedo quando eu abrir vocês vão entender tipo assim pode vir um brinquedo diferente mas pode sim vir uma LOL pet fake igual vem LOL surpresa fake bom pelo fato de ter vindo quatro sapatinhos talvez seja então vamos abrir agora a próxima camada ah não por essa eu não esperava olha só isso uma pazinha vermelha em formato de ossinho era isso que fazia aquele barulhão todo é a pazinha e o pratinho de ração então a gente é ó porque agora o barulho ficou menor e quando tava com isso daqui o barulho era bem maior então era isso que fazia todo aquele barulho hum o mistério está começando a ser desvendado bom essa pazinha que eu já mostrei em formato de ossinho e veio esse esse pratinho de ração tem a comidinha ali o pratinho é todo vermelho não dá nem para saber o que é comidinha e o que é pratinho mas tudo bem tudo muito vermelhinho e a mamadeirinha amarela com preto e agora vamos abrir a bolinha bom veio um durex aqui que não sei porque mas veio um durex para prender aqui eu acho vou ter que tirar esse durex primeiro ah gente fala sério é uma LOL pet fake mesmo não é outro brinquedo ufa ufa bom ela é diferente das LOL pets que vocês estão acostumados a ver mas pelo menos ela é um animalzinho um cachorrinho um gatinho etc bom já mostro para vocês vamos ser a primeiro guia do colecionador da série LOL pet fake muito estranho né porque essa bolinha aqui não era para ser dessa cor e muito menos está escrito LOL surpresa mas tudo bem vamos agora mostrar a LOL gente que bonitinha quer dizer não é a mais bonitinha que eu já vi mas é bonitinha perto de tudo que poderia ter vindo aqui dentro né porque eu já vi umas LOL pets como eu já falei que vieram um dinossaurinho dentro ah é um animalzinho é um bichinho é um cachorrinho será eu acho que é só uma coisa que eu não gostei que o olho como vocês podem ver é menor do que o formato do olho no rostinho vocês entenderam o que eu quis dizer olha só no rostinho o círculo do olho é maior e o que foi pintado é menor ah mas mesmo assim ela está bonitinha ah gente gostei bom ela não mexe as patas ela não dobra as patas ela só mexe a cabeça esses sapatinhos aqui eu acho que não combinou nem um segundo com ela eu vou usar esses sapatinhos aqui para bonequinha LOL surpresa mesmo porque ficou bem feio nela achei que não ficou nada a ver olha só não combinou né ficou bem estranho inclusive então eu não vou usar esses sapatinhos nela vou deixar ela sem sapatinhos mas o pratinho de comida eu achei bonitinho e a raçãozinha é a raçãozinha não e isso aqui eu também achei bonitinho bom a mamadeira dela é essa daqui super bonitinho que eu acho que combina mais com a minha outra bonequinha inclusive as cores né mas gente de verdade de verdade eu achei que pudesse vir um brinquedinho feio mais feinho eu não achei ela tão feinha é um pouquinho mal acabadinha assim a parte do olhinho e tal mas eu gostei achei fofinha mais uma lolzinha pat pra minha coleção aqui de brinquedos do canal muito legal bom galera então esse foi o vídeo abrindo a lolpat mais estranha que eu já vi mas acabou que depois que eu abri eu acabei gostando dela mesmo que ela seja uma lolpat fake eu achei ela bem bonitinha então agora que esse vídeo tá chegando ao fim você já deixou o seu like você já se inscreveu no canal e também já escreveu aqui embaixo um comentário isso é muito importante para você receber sempre as notificações quando eu postar um novo vídeo e o próximo vídeo talvez seja abrindo a lol preta sim galera eu estou pensando em gravar agora nesse momento o vídeo abrindo a lol preta misteriosa se gostaram desse vídeo clique em curtir não esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo um abraço do amigo peter tchau ei você já conhece os produtos da linha peter toys dá uma olhadinha no site www.playped.com.br barra peter toys tem camisetas canecas almofadas um produto mais lindo do que o outro e tudo com muita qualidade e preços ótimos se você comprar algum produto faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.gmail.com quero mostrar a sua foto aqui no meu canal corre lá no site playped.com.br barra peter toys